Ah, caralho, caralho, onde é que eu tô, meu nobre? Puta que pariu, que porra é essa? Caralho, eu tô no meio da guerra, meu nobre, que porra é essa, meu nobre? Caralho, meu nobre, aí, nós tá indo aonde, meu nobre? Que porra é essa, velho? Cadê o céu, meu nobre? Tá tudo bugado, meu nobre. Caralho, meu nobre, que porra é essa, meu nobre? Ah, rapaziada, que porra é essa, meu nobre? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu nobre, que porra é essa, meu nobre? Vamos lá, meu nobre, que porra é essa, meu nobre? Calma aí, tá estourado? Alô, alô. Alô, 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 alô. Cara, vem, cara, vem, cara. Cara, vem, cara, vem, cara, vem, cara, vem, cara. F***, isso vai assim mesmo agora. Resource, meu nobre! Abre! Abre! Suf! 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 Caralho meu nobre! Porra esse é meu nobre! Caralho! Que isso? Caralho! 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 Caralho, mano. Qual é, mené? Calma aí. Alô. Alô. Ô, filha da puta! Olha que é o Metal Gear! Caralho, mané! Não! Caralho, puta que pariu, mané! O que eu vou fazer na minha vida, meu Deus? Caralho! Não, meu nome! Meu braço! Não! Como é que eu vou bater o punheta no NoFap o tempo inteiro? Caralho, fudeu, meu nome! Fudeu! Caralho, meu nome! Caralho, o que eu vou fazer na minha vida, meu parceiro? Fudeu! Caralho! Puta que pariu! Puta que pariu, puta que pariu, mané! Caralho, meu nome! Caralho, tu sobreviveu, parceiro! Caralho, o que que tá acontecendo aqui, meu parceiro? Que porra é essa? Caralho, mané! É porque é o jogo do Flamengo, mané! O Flamengo joga hoje! Caralho, mané! Mas... Porra! É, mané! O bagulho fica doido! Eu morro fica sinistro, mané! Tomar cuidado aí, mané! Tá ligado? Bala perdida vem, né? Os caralho! Bala perdida não, mané! Balachada, meu parceiro! Vambora, meu nome! Se esconde aí, meu nome! Caralho, meu nome! Pelo amor de Deus! Me ajuda aí, viado! Ih, cada um por si, meu nome! Aqui na guerra não tem isso não, mané! Nós temos que matar aqueles malucos ali! Os caras tão no baile vendo o jogo do Mengão, meu nome! Caralho, fudeu, meu nome! Que porra é? O que que deve fazer agora, meu nome? Caralho, o filha da puta já morreu, mané! Puta que pariu! Eu tô sozinho no lobby, mané! E agora, meu nome? O que que eu faço? Puta que pariu! Não tem nem arma, mané! Tive uma ideia, irmão! Que tal se você pressionar o B? Bem, meu nome! Agora o bagulho vai ficar doido, irmão! Vambora! Caralho! Porra, é a sincronia! Caralho, que porra é essa, meu parceiro? Oxi! E caralho! E caralho! E caralho! Oxi, oxi! Caralho, filha da puta aqui! Arrombado, arrombado! Isso é merda! Caralho! Não! Caralho! Beleza, beleza! Já entendi, já entendi agora! Tá pronta? E eu, hein? Carne? Quero, quero! Boa! Ai, meu Deus! Caraca, cara! Na moral, menor! Me tira daqui, pelo amor de Deus, menor! Você enforca... Enforca... Você enforcado, não! Você é eletrocutado, meu nobre! Pô, se tu puder me salvar, menor! Eu faço tudo que você quiser! Te dou donate, caralho! Tá ligado, meu nobre? Pelo amor de Deus, meu parceiro! Porra, menor! Tu vai me dar donate mesmo? Cinquentão, hein! Vou te salvar, hein, menor! Ó, se tu fuder comigo, eu vou fuder contigo, meu parceiro! Não, já é, menor! Tá tranquilo, menor! É qual que é, menor! Porra, eu não sei qual que é! Tem dois aqui, menor! Como é que... Porra! Caralho, menor! Ai, vai na sorte! Tá com sorte hoje, irmão! Como é que tá tua sorte hoje? Caralho, menor! Caralho, menor! Foi 100 quilômetros, o outro, mané! Puta que o pariu! Porra, menor! Ai, foi mal, menor! Oh! Oh! Porra, é jogo de criança, menor! Não vai morrer nada, meu parceiro! Tá tranquilo, irmão! É nóis! Porra, achei que tu tinha morrido, menor! Tá de meme aí! Mas já então, menor! Tamo junto! Boa sorte, hein! Aí, menor, abe! Alô! Alô, 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 Aí, ó! Tutorial! Como consertar o seu fone HyperX de luzinha? Cinquentão, hein! Vou te salvar, menor! Ó, se tu fuder comigo, que eu vou fuder contigo, meu parceiro! Não, já é, menor! Tá tranquilo, menor! É qual que é, menor! Porra, eu não sei qual que é! Tem dois aqui, menor! Como é que... Porra! Caralho, menor! Aí, vai na sorte! Tá com sorte hoje, irmão! Como é que tá tua sorte hoje? Caralho, menor! Caralho, menor! Foi sem querer o alto, mané! Puta que o pariu! Porra, menor! Aí, foi mal, menor! Oh! Caralho, filho! Porra, é jogo de criança, menor! Vai morrer nada, meu parceiro! Tá tranquilo, irmão! Que dóis! Porra, achei que tu tinha morrido, menor! Tá de meme aí! Mas já entrou, menor! Tamo junto! Tamo junto! Boa sorte, hein! Caralho, isso ficou muito bom, moleque! Aí, meu, abre! Caralho! Isso ficou muito bom! Isso ficou muito bom! Que coisa horrível, velho! Ai, meu, abre! Ai, meu, abre! Ai, meu, abre! Ai, meu, abre! O que que eu fiz? Você doou para o Renan Play, meu nobre Isso aí, pô Vem a live dele, pô, tranquilo, meu nobre Tranquilo, é um 10x0, mas pô, doar pra ele? Aí não, meu nobre Então você vai aprender do pior jeito, irmão Vai ser banido, irmão Pode banir, moderador Pode banir Caralho Caralho, vou matar o menor, menor E o menor, o menor Caralho Que isso, mano, o moco tá com uma banana Na mente, velho Corre, menor Aê, menor, e aí, parceiro Como é que você tá? Levanta aí, menor Olha aí, fica tranquilo, menor Ninguém vai te banir do meu canal, não, menor Caralho, Lua Porra, Lua Porra, menor, querer me banir, Lua Só porque eu ajudei o Renan Play Tá ligado? Eu queria ajudar ele também, pô Ele é teu amigo, tá ligado, meu nobre? Eu dei 50 reais pra ele 50 reais? Porra, é esculaste, meu nobre Tomar no cu, mano Renan tá cheio de dinheiro já, menor Ele tá nem fazendo... Porra, foi mal, eu não sabia, meu nobre Mas, pô, eu só queria ajudar, tá ligado? Se tu quer ajudar, dá dinheiro pra mim, porra Fica dando dinheiro pros outros, porra Tomar no teu cu Da próxima eu vou te banir, menor Fica tranquilão aí, entendeu? Quer fazer o bem? Porra, eu quero, menor Mas eu tô sem dinheiro aqui agora, Lua Tem como... Na live de hoje eu te doar, não, menor? Pelo Live Pix, os caralho, menor Pra pedir aquele filminho bolado Já é, menor Eu tô pensando em, tá ligado? Fazer uma... Uma... Irmão, para com essa parada, menor Pô, beleza Mas eu queria fazer um bagulho beneficente, tá ligado? Doar pros pobres Pros mendigos Que, mano, é mendigo, mano? Ele nem faz live, menor Doa pra mim, menor É, pensando bem, menor É, pensando bem Tem toda razão, menor Vou doar todo o meu dinheiro pra você, menor Roubar o dinheiro dos meus pais Tá ligado, menor Tudo que eles têm Eu vou dar pra tu, menor Tá ligado? Exatamente, menor Esse tipo de inscrito eu gosto Valeu, Luan E se eu te dar toda a minha economia O que você vai dar pra mim, menor? Ué Eu te dou mod Vão bora Aí, menor É melhor nós correr Tá ligado que os moderadores da Twitch Tá vindo aí, menor Vão banir nós Pô, esse filminho que tu pediu aí, menor Tem nude não, né? Porra, menor Não tem não Tá tranquilo, irmão Tá tranquilo, menor Pelo amor de Deus Já é 120 Vão bora Caralho Puta que pariu, menor Caralho O que que tá com... Caralho, que porra é essa, menor Caralho, finalmente, mané Esqueci de falar Eu tenho tanto dinheiro Que eu comprei um tanque, menor Tá ligado? Pra dar um rolezinho Como assim um rolezinho, menor Que porra é essa, menor Ai, menor Porra, só custou 10 milhões de reais Mas eu tenho dinheiro Foda-se Ai, ai, ai Bora dar um rolezinho, menor Porra, aí sim, menor Bora Ai, caralho Ai, que delícia, caralho Que porra é essa? Moleque germano dentro do tanque Ah, criancinha chate Ai, ai, eu tô tão triste, eu tô tão triste Por favor, me ajuda Porra, eu não sei o que você consegue me ajudar, menor Tinha um cara atrás de mim Ele tá me perseguindo ao meu tempo Como assim, menor Que cara, menor Caralho, quem faria isso com uma criança, menor Que porra é essa, menor Isso não se faz Eu sei lá Eu só sei que ele é policial Corre, mané Essa parada é, menor Eu não sei o que tá acontecendo, menor Pelo amor de Deus Me ajuda aí, menor Quero ir pra casa, viado Eu tenho que fazer Merdancinha chique-dá Ó, já é, menor Vou te ajudar Porra, mas eu não tenho dinheiro Ah, então tu que se foda Vai tomar no cu Não é minha filha? Corre, menor Pelo amor de Deus Me ajuda aí, menor Eu sou uma criança perdida, menor A minha mãe tem dinheiro Ela pode te ajudar, menor Na moral Que abraça aí pra mim Me ajuda aí E vai tomar no teu cu Porra, na moral, menor Tu vai deixar ela aqui sozinha? Vem, menor Ó, filha da puta Que porra é essa aí que tá fazendo aí, menor Toma no teu cu, hein Porra, eu fui mal, menor Caralho, essas crianças estão todas fodidas, né Vai se foder Nem fodendo O tác O tác O tác